Davi, primeiro eu queria que você fizesse um balanço desses três meses que você ficou à frente do comercial. Muita coisa aconteceu, até porque no meio desse caminho houve a renúncia do contrato com o Nelson Lacerda e isso deve ter gerado aí um acúmulo muito grande para você enquanto esteve à frente do comercial, né? Boa noite, Lupe, Rochinha, Nando, Felipe, enfim, todos os amigos do Sport Show. Fazendo um balanço, uma retrospectiva do que aconteceram nesses 90 dias, eu quando assumi a presidência da diretoria executiva, nós estávamos envoltos ao caso que envolvia o processo que tramitava pelos períodos tribunais de justiça esportiva do Atlético de Sorocaba. Aí nós contratamos, fizemos um contrato com um advogado, o advogado do Rio de Janeiro, que defendeu os nossos interesses, o Marcelo Mendes, o Mário Bittencourt, isso tomou de alguma maneira boa parte do nosso tempo. Paralelamente a isso, nós procuramos tentar resolver os problemas que envolviam o dia a dia do futebol e aí o Sr. Newton Chiaretti tomou conta da parte de estádio, ainda não está tudo completamente resolvido, ao contrário, ainda tem muitas coisas a fazer. Na base, nós continuamos o trabalho que o clube já desenvolvia, procuramos estabelecer contato com os nossos atletas, já de maneira a tratar da profissionalização deles para o ano que vem. Paralelamente a isso, nós procuramos também desenvolver, digamos, alguns outros contatos, especialmente no que se refere a prospecções, em termos de contatos para conseguirmos, quem sabe, negociar alguns atletas. De outro lado, nós procuramos estruturar também o departamento de marketing, de alguma maneira também o departamento financeiro, nós, enfim, né, procuramos também estruturar o departamento jurídico. Preciso depois colocar no papel basicamente aquilo que foi feito ao longo desses 90 dias. Eu acho que o clube avançou um pouco, né, muito pouco, ainda precisa avançar muito mais, mas já há um esboço, digamos, para a próxima administração começar a trabalhar. É óbvio que a próxima administração vai dar sua cara, vai estabelecer a sua própria marca, a futura administração, mas já há, digamos assim, um esboço, até porque nós procuramos trabalhar de uma maneira harmoniosa, amistosa, entrosada, com o objetivo de os trabalhos não começarem do zero.